Música Sequência correta para retirada da palamentação na precaução de aerossóis. Iniciamos com o EPI nuva sendo desprezado no lixo infectante dentro do quarto ou box. Música Retirada do ambiental impermeável. Música Após retirada, fora do quarto, higienizar as mãos. Música Música Retirada do computador facial. Música Música Ou o óculos. Música Retirada do computador facial. Música 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 Concluindo, nós vamos higienizar os EPIs protetor facial utilizando álcool 70. Música 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 Música